E aí seus putos tubarão na área, tô indo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá top zero demais porque hoje eu vou com esse monstro aí, rapaziada Eu vou com o seu Bocarro, o Draco Vou equipar ele aqui, rapaziada, porque eu quero buscar aquelas paradinhas ali pra gente poder Pega aquelas pecinhas, né rapaziada, aquelas pecinhas Pra quê? Pra gente poder... Opa, aqui, nós viemos aqui no da Arábia, né? Vamos aqui no da... no Xing Ling Pra poder, rapaziada, completar a missão e conseguir esse monstro aí O magro negro, rapaz, magia negra, sei lá Como vocês quiserem falar, beleza? Vambora, 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 o cocô vai comer Ó, chegamos aqui Eu quero ver se a gente consegue pegar o máximo possível aqui, galera Sempre o comecinho dá aquelas travadinhas, né cara? O nosso... Mascotinho, vambora aqui, ó, show Quero ver se a gente consegue pegar, cara Vamos ver se aqui tem bastante coisa pra gente poder pegar aqui Que... É... Opa, ô, ô, ô Não quero essa rebomba aí não, hein, tuba Não quero essa rebomba aí não Boa Tô com o trevinho aqui Eu nem vi quais foram os personagens que eu coloquei aqui, cara Pra ver se... Ô, caraca, tão atirando bonito na gente aqui, cara Que que é isso? Ah, moleque Pode ele, ó Peguei uma aqui, ó Show Já peguei uma aqui, ó Ô, 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 ô Quase que o rabo passa ali, hein, galera Quase que o rabo passa ali Vambora, pega aí, ó Show Show de bola Pega ali, ó Pega a joiazinha aqui, ó Eu já tenho oito, né, galera Eu tenho oito é porque eu não tô com tempo de jogar, cara Aí eu vou ter que ir assim No miudinho, no sapatinho Até aparecer, né, galera As paradinhas aqui, ó Opa, peguei uma paradinha aqui Mas não é Não é ela aqui, ó Eu tô com o trevo, cara Mas o trevo não tá destruindo as bombas, cara O trevo tá uma aguinha de salsicha ferrada, hein, cara Ó, ó Ô, só foi reclamar dele que ele... É, moleque Só foi reclamar dele aí, cara Às vezes eu pego a porra da paradinha E nem vejo que peguei, galera Nem vejo... Tá vendo, ó O trevo não foi lá na bomba Demora muito pra ir na bomba Isso atrasa a gente, cara Isso quebra a gente aí, ó Beleza, ó Peguei, peguei outra Show, cara Deu uma travada violenta aqui, cara Passei até pra um outro lugar aqui Que eu nem sabia que tinha Nem sabia que tinha aqui, ó Explode aí, ó Show Caraca, rapaz Meu PC tá cansado Eu não sei se é o PC Eu não sei se é o emulador, cara Acho que é o emulador Que não tá aguentando esse... Esse jogo aqui mais não, cara É Deve ser essa parada aqui mesmo, beleza Jogo de bola Vambora aqui, ó Pula pra cá, cara Pula pra cá Ih, destrói a polícia Destrói a polícia aqui Eu não quero a polícia aqui na minha área não, cara Não quero a polícia aqui na minha área não Cai aqui, ó Beleza, vamos até o final Caraca, atiraram na gente aqui com violência aqui, rapaziada Que isso É, então tu morre, seu puto Então tu morre Eu não quero saber de febre de ouro, tá, galera Eu só quero saber de pegar os negocinhos aqui Nosso objetivo aqui, ó Cai aqui Beleza, a gente vai cair A gente vai descer direto aqui, cara A gente vai descer direto aqui Boa, acho que eu peguei mais uma aqui Agora eu não sei, tá Não sei No final do vídeo a gente vai jogar 10 minutinhos aqui De alegria aqui E no final do vídeo Eu pego e mostro Opa, show E mostro o quanto que a gente pegou aqui, tá, galera Opa, tubarão branco, cara Tubarão branco Boa No outro nós pegamos 4, né Opa, baúzinho aqui Opa Aí sim, garota Aí sim Senti firmeza aqui, ó Vamos rasteirinho aqui, cara Pelos cantinhos Sempre tem umas paradinhas aqui Ainda bem que eu não fui por ali Se eu vou por ali Eu tava lascado, né Peguei outra Ô, moleque Cara, eu tinha que pegar O mascote de água viva, cara É isso mesmo O mascote de água viva Que eu ia evitar esses problemas aqui, cara Entendeu Pega aí, ó Pega Pega a mamãezona É a mamãezona, papai É a mamãezona, né Agora eu fiquei na Na dúvida, né, galera A gente fica, né Na dúvida Show, show de bola Febre de ouro vai se mar Pra gente ultrapassar o limite Que a gente não consegue aqui, tá, galera Peguei outra mamãezona aqui, ó Boa, garota Isso aí, ó Vamos vir pra cá Que a gente não passou aqui Febre de ouro de novo Aqui a gente veio, né Aqui a gente veio Vamos vir pra esse lado de cá Escote, aí, ó Peguei uma paradinha ali Agora não sei Não há um desenho diferente Vamos ver ali Caraca Eu pensei que tava na parada ali Opa Mete o pé Caraca, tuba Vai morrer Puts, grilo Sabia que eu ia morrer aqui, malandro Vambora Gastar a geminha aqui, galera Gastar a geminha aqui Beleza A gema que eu peguei no jogo Tá maneiro, ó Peguei outra Peguei outra Rapaz, eu tô curtindo aqui, hein, cara Eu tô curtindo aqui Eu tenho que ver qual o melhor tubarão Pra essa área aqui Tô desatualizado Deixa nos comentários pra vocês Vocês aí que são os mitos Do jogo Deixa nos comentários Qual o melhor tubarão aqui Pra gente poder vir aqui, hein, galera Vambora Passa aqui, ó Vamos passar por aqui Isso, isso aí A gente tá lascado mesmo Tá lascado mesmo A gente passa por aqui, ó Vambora Sobe aí, ó Cadê? Tô preso, galera Tô preso Vamos ter que passar por aqui, ó Depois que eu vou entrar lá no... Caraca Peguei o Megala, ó, mano Peguei o Megala Peguei o Megala Show Ih, moleque Aqui tem uma parada aqui no cantinho Ih, quase que explode em mim, mano Quase que explode em mim Aqui, ó Não, peguei eles aqui Mas não tem Infelizmente não tem Vambora Que isso, hein Quase que eu destruo ele, mano Quase que eu destruo ele Ô, 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 ô Caraca Mitei agora, malandro Opa, vim a parada aqui em cima Será que é? Não, né Não é peixe, mano Não é peixe Pega aqui, geral aqui Pega aqui, geral aqui Isso Pega geral aqui Que aqui é o nosso Pega o Megala Pega o Megala Pega outro Megala Aqui Tem até caixote aqui, malandro Tem até baúzinha aqui, mano A gente não quer completar a missão Mas a gente consegue completar a missão, né Vambora aqui Beleza Show de bola Eu vou ter que invadir lá, hein, galera Que aqui não tem mais nada Tá maneiro Sobe aí, ó Esse peixe elétrico aqui Ferra tudo também, hein, galera Esse peixe elétrico aqui É carne de pescoço, né Quebra aí, suba Quebra aí, ó Peguei outro aqui, ó Tá bonito Toma bonito aqui na fita, galera Ih, rapá Tô sentindo firmeza aqui, cara Acho que esse mapa aqui É o melhor que tem Deixa aí nos comentários Vocês aí, hein Vocês que manjam do Paranauê, hein Boa, 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 boa Aqui tem rambaleião Aqui tem rambaleião Pra gente se alimentar Rapaz Pega aí, ó Boa, pega aí, ó Show Vamos direto pra lá, galera Vamos direto lá pro Pro esgoto, galera Vamos direto pro esgoto Caraca, você é louco Ai, salvou, mano Salvou mesmo Pebre de ouro aqui, ó Vamos direto pro esgoto, moleque Pega o pássaro Pega o pássaro Vamos lá Vamos direto pro esgoto aqui Porque eu quero já pegar As paradas que tem lá, hein Ih, rapá A gente passa por cima aqui, ó Passa Não quero pegar você não, helicóptero Não quero pegar você não, hein Caraca, aí Chegamos no limite bolado aqui, hein Ih, moleque Nada tinha mais passagem pra lá, hein Opa, aqui, 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 aqui Ha, ha, ha Queria escapar do tuba, moleque Queria escapar Mas não escapou, não Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega aí, ó Dinheiro aqui Vamos ver aqui Aqui não tem nada A gente vem por aqui Pega aqui esse crocodilo dente aí Dante, né Boa Não sei nem se eu tô indo pelo caminho certo Pega a QG aqui Já trituramos Opa Aqui tem um espaço aqui, hein, galera Tem um espaço aqui Violento O cara tá cheio de crocodilo aqui, malandro Que isso, hein Esse esgoto aqui tá do mal, hein Pega outro crocodilo aqui, ó Pega o Baiacu ali Até Baiacu tem aqui, mano Até Baiacu tem aqui, ó Eu quero vir pra cá, ó Mega febre, galera Mega febre Boa Que aí a gente já pega todo mundo aqui, ó Eu acho que aqui tem, hein Eu acho que aqui tem, ó Não falei que aqui tinha? Rapaz Beleza Nosso objetivo é só pegar as pecinhas, tá? Eu não quero nem pegar os itens Beleza Isso, garoto Desce tudo aí, ciba Desce tudo aí Pega ele ali, ó Já que a gente tá aqui A gente pega pra se alimentar, né A gente pega pra se alimentar Porque o couro come, malandro O couro come A cobra fuma Hehehe Quem aí já viu o suvaco de cobra, malandro? Deixa nos comentários Suvaco de cobra Caraca, cadê, malandro? Aqui outra Ah, moleque Que isso, hein, cara Que isso, hein Sete minutos e quarenta de gameplay, hein Tá bonito na fita, cara Tá bonito na fita aqui, ó Pegando Opa, peguei outra Caraca, rapaziada Tá lindo demais, cara Tá lindo demais isso aqui, cara Tá muito lindo Vamos por aqui Vamos por aqui de novo Se a gente não passou por aqui, ó Tá vendo aí, ó Vamos subir por aqui Boa Pega esse gordinho aí, ó Ih, não foge não Tem uma latinha aqui, ó Tem uma bebidinha, né Tem uma bebidinha, né Tem uma bebidinha aqui Vem pra cá Boa Sobe aí Pega outra bebidinha aqui, ó Vamos por aqui, galera Vamos por aqui Ih, rapaz Não lembro se dessa parte aqui Outra bebidinha, cara Outra bebidinha Ih, rapaz Opa, letra G aqui, ó Vamos vir pra cá, galera Ih, já era Vamos morrer, galera Vamos morrer Cair nessas paradas, tuba Não pode Pega aí, ó Pega aí Isso Isso aí, galera Isso aí, ó Sobe aí A gente não pode Cair naquele peixe espinho, né Ah, é, seu puto Ah, é, seu puto Tá mordendo o tubo Peguei a geminha Já paguei uma geminha Já paguei uma morte Tá, galera Já paguei uma morte Febre de ouro aí, ó Boa, garoto Boa Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por cima A gente vai pegando aqui as paradas aqui, hein, galera A gente vai pegando aqui as paradas aqui Do lado de fora não tem, né, cara Infelizmente do lado de fora não tem, né Mas vamos lá Vamos lá Vamos atravessar pro outro lado por aqui Ih, rapaz Nem sabia que dava pra atravessar por ali Eu não lembro, né Isso aí, ó Beleza Pega a velhinha Pega Pega a velhinha A gente não perdoa nem a velhinha, mano A gente é do mal mesmo Pega aí, ó Cadê? Pega o baleião aqui Bolado Ih, rapaz Ih, rapaz Já era, galera Já era Já era Eu acho que a gente vai morrer aqui, hein, galera Acho que a gente vai morrer aqui Ih, a vida tá na ossa A vida tá no osso Ih, já era Explodiu Explodiu Peguei aqui, vida Peguei vida Vambora Desce, desce, desce Tuba, desce Ah, já era, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos clicar aqui no Tuba E vamos até o final lá pra gente ver Rapaziada Vamos até no final Dezessete Caraca, rapaziada A gente tava com oito Nós conseguimos nove 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 Eu curti, galera Tamo junto aí Eu espero que tenham gostado do vídeo Fui Tuba E aí